Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no portal do estudante que tem muito conteúdo para vocês. E hoje vamos começar com um tema novo, vamos falar sobre história em quadrinhos, ver um pouquinho sobre a sua origem, as suas características, a história em quadrinhos no Brasil e tipos de HQ. Nós também chamamos de HQ, que significa o quê? História em quadrinhos. Origem da HQ. As histórias em quadrinhos são um dos 11 tipos de arte presentes no mundo. Muito apreciada pelo público jovem, são uma maneira despojada e divertida de contar história. Então, quando falamos em história em quadrinhos, logo nos vem à mente a Turma da Mônica. Então, aqui a Turma da Mônica bem no início, bem diferente do que a gente está acostumado a ver atualmente. A primeira história em quadrinhos, com as características que conhecemos, hoje foi publicada nos Estados Unidos, em 1894, em uma revista chamada Truth. A autoria é do americano Richard. Meses mais tarde, o jornal New York World começou a publicá-la oficialmente. Essa HQ intitulou-se The Yellow Kid e narrava as peripécias de uma criança que vivia nos guetos de Nova York, sempre vestida com uma grande camisola amarela. A personagem comunicava-se por gírias, numa linguagem bastante coloquial e trazia reflexões sobre a sociedade de consumo, questões raciais e questões urbanas. Então, a primeira história em quadrinhos que se tem registro foi em 1894, nos Estados Unidos, do americano Richard, e era aquela que se chamava The Yellow Kid, a criança com o pijama amarelo, que fazia várias peripécias. Mas, na verdade, essas histórias em quadrinhos, elas eram utilizadas como uma forma de denúncia, de denúncia em relação a questões urbanas, a questões raciais, questões de consumo, tudo que estava relacionado ali com a sociedade. Então, mesmo que fosse uma forma mais despojada, mas trazia ali no bojo um pouco sobre as denúncias em relação à sociedade da época. Aqui é o The Yellow Kid, que é a origem das histórias em quadrinhos. Embora essa seja considerada a primeira história em quadrinhos, é importante destacar que algumas manifestações artísticas que já existiam há tempos serviam como influência para a criação das HQs. Como, por exemplo, as pinturas do século XIV, nas igrejas católicas, contando a via sacra. Nelas é possível observar a trajetória do julgamento e crucificação de Jesus Cristo, através de desenhos feitos de forma sequencial. Então, essa maneira de produzir imagens de forma sequencial, ela já era utilizada, como na via cruce, que ele coloca aqui, já era pintada nas igrejas toda essa trajetória, mostrando toda essa sequência, até compor uma história. Mas, em 1894, é quando aparece a primeira história mesmo, nessa forma que a gente conhece hoje, que a gente chama de HQ, ou histórias em quadrinhos. História em quadrinhos no Brasil. No Brasil, a primeira revista em quadrinhos chamou-se O Tico-Tico, e foi publicada em 1905 pelo periódico O Malho. Idealizada pelo artista Renato de Castro, foi influenciada pela HQ francesa La Semaine de Suzette, e teve como personagem mais popular o garoto Chiquinho. Mas foi apenas em 1960 que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido, com a publicação de A Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. O gibi foi apresentado pela editora O Cruzeiro, e trazia personagens inspirados na cultura nacional. Turma, é bom destacar que antes, esse acesso às histórias em quadrinhos não era como hoje. Hoje é tudo muito fácil, por conta das indústrias, da tecnologia, da internet. Nós temos acesso tanto na forma digital, como na forma física. Então, é muito mais fácil você ter acesso a uma revista em quadrinhos do que naquela época, onde as publicações eram com menor intensidade, não tinham tantos recursos tecnológicos, ainda não tinha internet sendo utilizada em longa escala, como nós utilizamos hoje. Então, era tudo mais difícil. Hoje a gente pode ter acesso a qualquer livro, a revistas em quadrinhos e outros gêneros literários de forma bem mais fácil. Aqui a Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo, a primeira HQ colorida que nós tivemos aqui no Brasil. Em 1964, o gibi foi retirado de circulação por conta da censura instaurada durante a ditadura militar e só voltou a ser publicado novamente em 1975. Foi também na década de 60 que surgiu a história em quadrinhos mais conhecidas no Brasil, A Turma da Mônica, criada pelo paulistano Maurício de Souza. A revistinha fez tanto sucesso que hoje é publicada em mais de 40 países e traduzida em 14 idiomas. Certamente a Turma da Mônica acompanhou a infância de muitas pessoas. Imagino que já na época de vocês, talvez vocês não estejam mais tão voltados para a Turma da Mônica. Vocês já estão mais relacionados aos cartuns, aos mangás, já tem um interesse diferente. Mas essa geração de 80, de 90, ela foi muito influenciada pela Turma da Mônica. Ela foi publicada por volta da década de 60, que surgiu a Turma da Mônica. E lembrando mais uma vez, Turma, que traz todo esse contexto histórico. Assim como aconteceu lá do garoto que usava a camisola amarela, The Yellow Kids, aqui ele também traz para falar sobre a sociedade, fazer denúncias, trazer questões sociais que eram discutidas, mas não podiam ser divulgadas amplamente. Por isso ela foi até censurada pela ditadura. E o que é história em quadrinhos? História em quadrinhos, ou HQ, é um nome dado à arte de narrar histórias através de desenhos em textos em sequência, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos da narrativa. Enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e não verbal. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual, para trazer o leitor para dentro da história contada. Para comunicar as falas, os personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos. O formato desses balões também transmite intenções distintas. Então, certamente vocês têm muito contato com as histórias em quadrinhos, porque é um gênero que faz parte do nosso cotidiano. Inclusive, é um dos gêneros mais cobrados no Enem. História em quadrinhos, charge, tirinha, cartoon. São gêneros que estão sempre presentes nas provas do Enem. Por quê? Porque ele dá toda essa questão da interatividade. Tem a questão do humor, tem a questão da criticidade. E sem falar que é também um gênero narrativo. Por que um gênero narrativo? Ele traz todos os elementos da narrativa. O espaço, o tempo, o enredo, os personagens. Então, traz todos os elementos da narrativa. Características. Os balões unem duas mensagens e permitem infinitas interações entre elas. A disposição dos balões pode indicar a ordem cronológica das falas. E os tipos de contorno dos balões podem sugerir. O diálogo, quando o balão tem um contorno liso. Um sussurro, quando o contorno em linhas segmentadas. Uma mensagem proveniente de um aparelho de rádio, TV. Um grito, contorno zigue-zague. Pensamento ou consciência, ele tem um contorno de nuvem. Então, vocês já estão bem acostumados a ver os balões nas histórias em quadrinhos. E vocês sabem que os balões, quando eles assumem diferentes formatos, ele tem diferentes objetivos. Nós temos balões para diálogo, para grito, para sussurro. E nós já estamos tão acostumados com esse tipo de linguagem, que a gente nem se dá conta. A gente processa meio que de forma automática. E vale lembrar também que, nas histórias em quadrinhos, nós vamos encontrar uma linguagem mista. Nós vamos encontrar as duas. Tanto a linguagem verbal, quanto a linguagem não verbal. Uma acaba complementando a outra. A linguagem verbal, ela complementa a linguagem não verbal. Posso ter apenas uma delas? Sim, é possível ter uma história em quadrinhos, apenas com a linguagem não verbal. É possível também. Também são exploradas as letras de tipos diferentes e sinais de pontuação. Sempre buscando a interação com o leitor. Os suportes mais usados para a publicação das histórias em quadrinhos são os jornais, as revistas e os gibis. A forma como as letras são dispostas ao longo do texto, elas dizem muito em relação a isso também. Se elas são coloridas, se elas estão em caixa alta, se elas estão minúsculas. Então, tudo isso traz uma comunicação para o leitor também. Inclusive, muito cuidado quando vocês estiverem trocando mensagens, quando vocês estiverem escrevendo um e-mail. Às vezes, quando você coloca tudo em letra maiúscula, dá a ideia de que você está gritando com a pessoa. Então, se você vai mandar uma mensagem num aplicativo de mensagens, por exemplo, e essa mensagem é mais formal, então, cuidado para não colocar tudo em letra maiúscula. Por quê? O que se entende quando eu coloco uma mensagem toda em letra maiúscula? Entende-se que eu estou gritando, que eu estou falando alto com aquela pessoa, não estou sendo cortês. Então, muito cuidado, porque até essa questão da letra, ela influencia muito na nossa comunicação. E a letra aqui, no caso, assim como o balão, assim como as cores, elas dizem muito na HQ. Aqui, por exemplo, nós temos os balões de fala, inúmeros tipos de balões, né? Balão de pensamento, o balão de grito, o balão do sussurro. As letras, vocês podem ver, elas podem assumir diferentes formatos, diferentes cores, tamanhos. A pontuação, que pode acontecer mesmo a pontuação normal, como a gente já conhece, o ponto final, vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Ou ele pode aparecer num formato maior, né? Para dar mais ênfase, para chamar mais a atenção. As onomatopeias, que é uma figura de linguagem, um recurso que aparece muito nas histórias em quadrinhos, elas servem para quê, as onomatopeias? Para registrar qualquer som, qualquer ruído. Seja de uma campainha, um cachorro latindo, um copo quebrando, a buzina de um carro, o barulho de uma arma. Então, qualquer som que nós tentamos representar, a gente utiliza as onomatopeias. E as interjeições, lembram lá das classes gramaticais? Quando nós estudamos as dez classes gramaticais, nós temos ali a interjeição, que serve para quê? Justamente para expressar os nossos sentimentos. Sentimentos de dor, de alegria, de tristeza, de espanto, de aplauso. Então, vocês vão ver com muita frequência as interjeições ali, representando uma pessoa comendo, outra chorando, outra ali meio que com frio. Então, as interjeições, elas servem para quê? Para que a gente possa expressar todos os nossos sentimentos, sentimentos diversos. As histórias em quadrinhos estabelecem comunicação por meio de dois códigos, a imagem e o texto escrito. Sendo assim, a mensagem linguística das histórias em quadrinho parte de alguns aspectos e características. Aspecto narrativo, descrição do quadro, da situação e das ações. O aspecto dialógico, os diálogos nas histórias em quadrinhos são construídos em uma linguagem carregada de convenções. Personagens falam muito, explicam muito, não para si mesmas, mas para o interlocutor. Então, como eu falei agora pouco para vocês, ela tem esse aspecto narrativo, aí vocês devem lembrar quais são as três modalidades de escrita, a narração, a descrição e a dissertação. No Enem é muito cobrado a dissertação expositiva, argumentativa, principalmente a argumentativa. E nós temos também a narração, que é narrar, contar uma história. No caso das HQs, é uma sequência. Conta a história através de imagens, através de textos, que tem toda uma sequenciação. Trazendo esses aspectos narrativos. Quais são os elementos narrativos? O espaço, o tempo, o enredo, os personagens. Então, tem todos esses elementos que compõem a narrativa. Tipos de história em quadrinhos. As charges e os cartões são certamente as demonstrações mais comuns da linguagem de HQ. Além da tirinha e do mangá. O tom humorístico e atual é a chancela desses formatos. A charge. A charge surgiu no início do século XX, com o objetivo de formar oposição a governos e impérios. O sentido da palavra charge é carga em francês. E ela é caracterizada pelo exagero. Tendo como objetivo satirizar um acontecimento atual. Pode ou não conter fala. Pois o foco no texto está na imagem. Com o objetivo político e social, a charge estimula uma visão crítica e bem-humorada. A respeito de acontecimentos do cotidiano. Dessa forma, para interpretar-se bem uma charge, basta estar antenada aos acontecimentos presentes. Pois ela sempre fará referência a temas atuais. A charge é um dos temas preferidos. É um dos gêneros preferidos do Enem. E para a gente entender a charge, nós precisamos estar atualizados. Se eu não estou atualizado com o que está acontecendo na minha cidade, no meu país, no mundo, eu não vou conseguir interpretar a charge. Eu não vou conseguir saber o que ele está criticando ali. Então, se eu não estou acompanhando os noticiários, os jornais, eu não vou entender. Então, é preciso que você esteja bem antenado, que você esteja bem conectado ao que está acontecendo ao seu redor, para que você possa interpretar a charge. Eu, particularmente, gosto muito da charge. É uma maneira de criticar, uma maneira bem inteligente, um pouco humorística, e traz toda essa reflexão acerca da sociedade. Eu, particularmente, gosto muito da charge. O cartoon. O cartoon, assim como a charge, utiliza-se do humor e crítica, e é majoritariamente um texto visual, podendo ou não conter falas. No entanto, o cartoon apresenta uma realidade genérica, atemporal, não havendo limite de tempo. Com isso, não está necessariamente ligada a nenhum acontecimento histórico ou político. Então, o cartoon, ele já não tem mais esse cunho, ele já não tem esse cunho social e político tão grande quanto tem a charge. Creio que vocês, dessa geração, a geração Z, a geração Y, como vocês se denominam, são bem antenados nessa questão dos cartoons e dos mangás que nós vamos já ver. As cheirinhas, conhecida pela sequência de um quadro, de quadro a quadros, envolve personagens fictícios que representam construções estereotipadas da condição humana. O conteúdo pode abordar assuntos filosóficos, políticos, sociais ou apenas entretenimento. Quanto ao aspecto da narrativa, a tirinha possui geralmente uma piada curta, trazendo uma quebra de expectativa no processo interpretativo. Outro gênero textual que aparece bastante no Enem são as tirinhas. E o legal das tirinhas é porque o leitor, ele começa além da tirinha, ele gera aquela expectativa e no final ele tem a quebra da expectativa. Ele imagina que o texto vai terminar de uma forma e ele termina de outra. E é justamente aí que se dá o humor. As tirinhas geralmente têm esse recurso humorístico, ou recurso crítico, ou satírico. Então, quando você começa a ler a tirinha, você vai naquela sequência de quadrinhos e no final você espera algo e acontece totalmente diferente. Então, existe a quebra da expectativa. E o mangá, muito popular entre o público jovem, os mangás têm origem japonesa, tiveram sua estética influenciada pelos estúdios Walt Disney. O traço dos desenhos das personagens é caracterizado pelo exagero dos olhos, sobrancelhas e boca. Tudo com o objetivo de atribuir-lhes mais expressividade. As histórias giram em torno de diversos temas e obedecem a ordem de leitura de trás para frente. Tenho certeza que vocês gostam muito dos mangás. Os mangás estão bastante em alta, principalmente nas Olimpíadas, também esteve bastante em alta a questão dos mangás. E a curiosidade dos mangás é que a leitura é feita de trás para frente. Então, quem não tem muito contato com os mangás, pode até estranhar essa característica a princípio. Então, agora, no nosso momento português nas redes, vamos ver aqui uma charge que trata sobre cadastramento, que diz assim, já conseguiu se cadastrar para receber o auxílio? Não, ainda estou tentando baixar o app aqui no meu telefone. Observem o telefone dele. O telefone dele era aquele brinquedinho que a gente fazia com dois copos e um fio. Então, existe aí toda uma criticidade, existe toda uma intenção de realmente criticar. Ou seja, aquelas pessoas com renda bem abaixo precisam fazer um cadastro, mas para isso elas necessitariam de um celular. E aí ele coloca ali aquele brinquedo que usa dois copinhos, geralmente copinhos plásticos, e um fio, que a gente chamava de telefone sem fio. Então, ele diz, não, ainda não consegui cadastrar. Olha o meu telefone, eu não estou conseguindo baixar o app. Então, uma crítica bem interessante. Cartoon de Alexandre Becker invoca uma reflexão atemporal sobre o papel da amizade. Para mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo. Mas o cachorro cuida da casa, é companheiro nos passeios, na alegria e na tristeza. O que um sapo faz por você? Eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. Então, existe uma quebra de expectativa. Ele diz que o cachorro é o melhor amigo do homem e ela coloca aí algumas características do porquê o cão ser considerado o melhor amigo do homem. E ele diz que não faz amizades por interesse. Por isso, o melhor amigo dele é o sapo. Outra, aqui da turminha da Mônica, a primeira aparição em uma tira do Cebolinha, foi 3 de março de 1963. Oh, legal, vou ver quantos quilômetros eu ando assim. Saia da frente, menina, deixa um equilibrista passar. E aí ele leva aquela coelhada já conhecida, que em 1963 ela já existia. Agora sei como as mulheres podem desequilibrar um homem. Agora ele sabe como as mulheres podem desequilibrar um homem. E por fim, aqui, a evolução da turma da Mônica. A turma da Mônica aqui em 1963, a evolução dela ali até 2013. A Mônica, o Cebolinha, o Cascão, a Magali. E agora a gente tem a turma da Mônica Jovem. Quem cresceu aí lendo a turma da Mônica tem uma outra possibilidade de continuar essas histórias agora acompanhando o público adolescente também. Então é muito interessante a gente ver essa evolução, não só gráfica, mas também toda essa evolução do conteúdo da turma da Mônica. Então, a precinha aí que começou em 1963, 1961 e toda a evolução até hoje. Então é isso, turma. Aguardo vocês na próxima aula e um grande abraço.